Olha, vamos a Floriano, o Alivaldo esteve lá na última sexta-feira e o Senac inaugurou o Centro Cultural de Floriano, um complexo que integra arte, cultura, lazer e formação profissional. Um centro cultural moderno que integra arte, lazer e formação profissional de qualidade. O primeiro construído pelo Senac no Piauí. O município de Floriano foi o beneficiado com o arrojado investimento do Senac. Tem biblioteca, laboratório de informática, ambientes para cursos nas áreas de moda e saúde e um enorme teatro de arena que homenageou Salomão Issa Amazuade, um dos pioneiros do comércio na região de Floriano. A inauguração do complexo foi solene, festiva, prestigiada. Homenageados com nomes dos espaços do Centro Cultural, receberam placas, flores e o reconhecimento do Senac, e da Federação do Comércio. É um investimento ímpar que o Valdeci Cavalcante, através do Senac, vem realizando em Floriano. E agora coroou de êxito porque são muitas obras inauguradas hoje aqui, nesse complexo do Senac. Eu, como florianense, só tenho a agradecer ao Valdeci. Muito importante para toda a região sul do Piauí, Maranhão. Todo o Médio Parnaíba era um espaço que precisava muito para Floriano. E isso graças ao doutor Valdeci, pelo Senac, está se tornando realidade para a cidade de Floriano. O presidente da Federação do Comércio, Valdeci Cavalcante, também foi homenageado. E com a mais alta comenda de Floriano. O município reconhece os investimentos do sistema Senac e Sesc e a valiosa contribuição para o desenvolvimento da região de Floriano. Estou muito feliz com esse importante presente, destacar esse trabalho do doutor Valdeci Cavalcante, que vem à frente fazendo esse grande trabalho pelo Piauí. E, naturalmente, colocando Floriano também nessa relação de municípios contemplados. E só temos aqui que parabenizar e reconhecer e, ao mesmo tempo, homenageá-lo com a comenda Francisco Agrônomo Parente, por esses relevantes serviços prestados ao nosso município. Estou recebendo aqui também uma homenagem, uma medalha do mérito municipal Francisco Parente, que foi o nosso grande agrônomo, o homem que implantou a primeira usina de pasteurização de leite da América do Sul. Foi implantada aqui no Piauí, na cidade de Campinas, e a primeira fábrica de laticínio do Norte e Nordeste. Então, Francisco Parente, que morreu muito jovem, e foi ele que implantou a colônia de São Pedro e que daqui se originou Floriano. O presidente da Federação do Comércio também destacou o valor do Centro Cultural para o incentivo à arte, cultura e formação profissional em Floriano. Estamos acoplando as iniciativas principais do SENAC, que é a formação profissional, com o que nós estamos vendo aqui, com o laboratório de saúde, laboratório de informática, laboratório de costa e cultura, laboratório de moda e beleza e tantos outros laboratórios. Estamos agora juntando também a cultura, usando o Zé com o SENAC também para investir em cultura, porque nós temos que divulgar essas tradições do Piauí e esse conhecimento cultural do nosso estado, que é muito rico.